Oh, delícia de começar, oh, manhã a nascer. Primeira erva, quando parece esquecido o que é verde. Oh, primeira página do livro esperado. Página surpreendente, lê devagar, depressa demais. Como te parece magra a parte por ler? E o primeiro jorro de água na cara suada E a fresca camisa lavada. Ó, começo do amor, olhar fugidio. Ah, começo do trabalho, olho a encher a máquina fria. Primeiro rompo, primeiro zumbido do motor que arranca. Ah, a primeira tragada de fogo que enche os pulmões. E você, ideia nova. Ó, começo do amor. Após o processo, as por pessoas queрезado. Toda parte. E o